Onde foi parar essa fatura? É hoje que vence o pagamento do material que comprei para a reforma. Está vendo? É por isso que eu digo, organização e planejamento são fundamentais para todo mundo. Tanto para as empresas quanto para as pessoas. Alô, bom dia. Bom dia. É que eu perdi a minha fatura dos tubos e conexões que eu comprei para uma reforma aqui na minha casa e eu preciso pagar a conta hoje. Meu nome é Luiz Santos. Só um minuto, por favor. Está aqui, senhor Luiz. Eu vou enviar a segunda via. Posso ajudar em algo mais? Já me ajudou muito. Obrigado. Olha só. Essa moça que me atendeu trabalha no atendimento aos clientes. É um setor importante também na administração. Mas precisa conhecimento para administrar uma empresa, né? Tem que planejar o trabalho, organizar as ações e registrar tudo que entra e o que sai. Coisas que eu ainda estou aprendendo a fazer com as minhas contas. Mas eu preciso aprender rápido porque eu vou prestar um concurso público. E é na área de administração. E quer saber o que já aprendi sobre isso? Que os conceitos usados hoje na administração foram surgindo ao longo da história da humanidade, quando o homem sentiu necessidade de contabilizar os seus bens. Contabilidade é, na verdade, um instrumento que o ser humano utiliza para controlar os recursos. Na Suméria e na Babilônia foram encontrados os primeiros registros de contabilidade. Entre os Sumérios, o registro contábil era uma prática para controle do recolhimento de tributos, controle dos estoques de bens. Então eu tenho que registrar os fatos. E esses fatos registrados é o início do conceito de contabilidade. Cadê aqueles grãos? Cadê aquela cebola? Cadê aquele tomate? Até o século XI, a maioria das pessoas vivia no campo. O conceito de trabalho nessa época estava ligado ao esforço físico e mental para produzir alimento e garantir a sobrevivência. A sobra dessa produção era trocada por outras mercadorias com outros produtores. Chegou a conta. Vou salvar. Salvando. Agora eu vou pagar. Ih, mas essa agora? Caiu o sinal da internet. O jeito é imprimir e pagar mais tarde no banco. Vou aproveitar o tempo e rever a matéria do concurso. Naquela época, quando existia o escambo, a organização do trabalho era bem diferente da que vemos hoje em dia. O que a gente pode entender de escambo é a troca simples de mercadorias por outras mercadorias equivalentes. Aquela velha história, quantos quilos de batata correspondem a uma ou duas vaquinhas. Vai mudar quando os senhores feudais partem para aventuras ou empreitadas militares. Isso vai envolver um custo enorme e, assim, vai haver, então, uma mudança na relação do trabalho. Muitos servos simplesmente saem do feudo e vão tentar a sorte nas cidades que surgiam por volta dos anos. Mil e trezentos, mil e quatrocentos. As inovações das técnicas agrícolas favoreceram o aumento da produção, a expansão do comércio e a revitalização das cidades. Com isso, surgiram novas ocupações, como comerciantes, ferreiros, marceneiros, artesãos. O sistema contábil teve um grande alento em 1202, quando Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, publicou Liberabate. O livro tratava de conceitos matemáticos como peso, medida e câmbio. O conhecimento comercial e financeiro adquirido com este livro deu origem ao livro Caixa de hoje. Outra obra, Contabilidade por Partidas Dobradas, de Frei Luca Pacioli, introduziu conceitos contábeis. Entre outros, contemplou o inventário, formas de abrir e encerrar contas, o registro de lucros e perdas. A ideia de o que tem que pagar, o que tem que receber, qual é o lucro. Então, essas anotações partem de um trabalho conceitual, nesses finais dos anos mil e quatrocentos. Aí, sim, encontraram os primeiros fundamentos de que se tratava a atividade contábil, não só de uma prática, mas de uma ciência. No século XIV, a expansão das cidades e a organização do comércio provocou o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. A classe burguesa se associava, então, aos reis, ao reinado, que eram os governantes da época, e faziam crescer ainda mais o comércio num sentido global. O século XVIII, marcado pelo desenvolvimento das máquinas a vapor, chegou com a primeira revolução industrial na Inglaterra. O artesanato perdeu espaço para a mecanização, aumentou a procura por operários nas cidades e as famílias migraram em busca de uma ocupação. Nas fábricas, as máquinas reduziram o tempo de produção e transformaram a organização do trabalho. Era um artesão do campo que virava um trabalhador fabril. Então, ele ficava dentro de uma fábrica ou dentro de um ambiente, produzindo aquilo que ele fazia na sua oficina. Mas havia um grande sofrimento por parte dos operários. Mas isso não era uma preocupação do capitalista industrial. O que ele queria era produção. A segunda revolução industrial aconteceu na segunda metade do século XIX. Foi uma época de grandes invenções que propiciou novos estudos sobre a eficiência e eficácia da organização do trabalho. Surge também uma melhor aplicação da energia a partir de fontes fósseis, como é o petróleo. A aplicação da energia elétrica. Isso vai movimentar, então, as máquinas que estavam sendo desenvolvidas. Surgem também métodos, controles e outras atividades para saber efetivamente o que está acontecendo nas fábricas. Tem o dinheiro certinho. Obrigada. Tchau, obrigado. Eu estou pensando aqui. O que teria levado a esse novo método de organizar o trabalho? Pode-se dizer que Frederick Taylor foi o primeiro pesquisador da atividade industrial. Ele procurou entender a atividade de cada operário, de cada trabalhador, dividindo os seus movimentos mais básicos e essenciais. Então, havia o princípio de cronometrar tempos e movimentos. A falha essencial desse tipo de estudo é que não considerava o ser humano como tal. Surge também, com todo esse controle, com toda essa organização do trabalho, o início do controle de custo de produção. Isso tudo não se perdeu lá em 1900, 1920. Até hoje, nós usamos os conceitos do Taylorism. Nos Estados Unidos, Henry Ford inovou ainda mais o processo de produção. Para reduzir os custos de fabricação dos automóveis, Ford ganhou mais tempo levando as peças até os operários e criou um sistema de linha de montagem, onde as ferramentas e a montagem do carro eram feitas em cima de esteiras. E Henry Ford não simplesmente revolucionou o sistema de produção, mas também o sistema de organização. As peças vêm até ele, ele faz a operação dele e pela esteira vai para frente e o outro trabalhador termina a outra parte. O Ford, ele foi inovador oferecendo um carro preto para o mercado. Então, eu quero consumir um carro, eu vou consumir desde que seja o Ford T preto. Fazer com que as pessoas consumissem em massa. Por que preto? Porque uma cor é mais fácil de pintar. A linha de montagem era feita num sistema que daria para montar o carro em pouco tempo, com alta rentabilidade. Vou pagar a conta. Vou até o caixa automático porque a fila está menor. Isso me faz até pensar. A automação transformou mesmo a organização do trabalho. Taishi Ono foi um dos criadores do toyotismo, que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O operário tornava-se responsável por várias funções. Era polivalente. O toyotismo foi uma necessidade. O Japão é muito menor do que os Estados Unidos. O Japão tem muito menos matéria-prima. E o Japão tem um mercado infinitamente menor do que o mercado norte-americano. O Japão é um país destruído pela Segunda Guerra Mundial. E você precisa, portanto, de simplicidade, de muita cooperação e poucos erros. O primeiro pilar é o compromisso. O segundo pilar, qualidade. Qualidade não é individual. Qualidade é coletiva. E o terceiro, a reciprocidade. Então, o toyotismo foi um sucesso porque ele exigiu violentamente e exigiu. Ele tirou o sangue da classe operária japonesa, mas ele deu alguma coisa em troca. Os sindicatos, os representantes dos trabalhadores vão fazer um acordo com as grandes aibats, os aibats equivalem à holding, a grande organização. Nós vamos começar a lhes dar um emprego vitalício ou quase vitalício. Para aquele trabalhador que está desempregado, está com, provavelmente, a casa destroçada, não tem perspectiva nenhuma de futuro, é uma oferta tentadora. As técnicas de gestão e administração introduzidas por Taylor Ford e ONU se espalharam. Passaram a ser a realidade nas indústrias dos setores têxtil, siderúrgico e energético. E também no setor de serviços. Quando você começa a vir, por várias razões, para as cidades e ampliar, transformar aquelas cidades em metrópoles, já não dá para eu ter o quê? Ovelha na minha casa, o outro ter uma plantação de centeio de cevada de trigo na casa dele e ficar trocando. eu preciso de moeda. E é claro que esse processo vai demandar o quê? Serviços. O serviço, você me vê, em função, justamente, de uma civilização industrializada. Mais do que isso, uma civilização de consumo. E a fatura está aqui, paga. Veja só, com toda essa mudança, as empresas acabaram precisando de novas qualificações. É o caso do assistente administrativo, do almoxarif estoquista e do auxiliar de contabilidade. O auxiliar de contabilidade tem uma característica importante, porque ele será o responsável por reunir e cuidar dos documentos que entram para a contabilidade. Dar satisfação ao Estado, dar satisfação ao empregador de tudo que entrou e que saiu da empresa. Eu faço lançamentos contábeis entre débitos e créditos. varia de lançamentos contábeis, conciliações. Eu faço análise em cima do balancete das contas patrimoniais. Após os meus lançamentos, nós vamos fazer o fechamento contábil da empresa e dar andamento para o cliente. O auxiliar contábil também é uma porta de entrada para uma profissão, é início de uma carreira. Esta é a base. Esta função ocupa um conhecimento, detém um conhecimento da empresa de um movimento financeiro. Então, tem que ter sigilo e tudo mais. O regime de contratação é pela CLT. Ou seja, tem registro em carteira e garante-se ao trabalhador todos os direitos que ele tem. Conhecer a história, entender o trabalho do auxiliar de contabilidade ajuda muito quem tem interesse em trabalhar nessa área. Assista aos próximos vídeos. Eles trazem as práticas dessa ocupação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto